Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? Segura, estou chegando! Vai embora! Ai! Desculpa! Não é certo! É! Joguei no morado! Vem, 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 vem! Boa! 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 Merda! Boa, garotos! Boa! 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 Caralho! Agora eu matei! Caralho! Obrigado! A primeira rodada já tem 22 barra 3, caralho! A primeira rodada já tem 22 barra 3, caralho! Não! Me derrubar, segura aí! Vai! O que é que eu tenho? Ah, está bem! A gente está bem, velho! A gente está bem aqui, velho! O que é isso? O Water está pronto na cara do carai Está no inferno com o capeta Obrigado pelo power up aí Eu vou ficar aqui na frente Me ajuda, me ajuda Caramba Caramba Tem algum life aqui Life fundão, fundão, fundão Boa Sempre assim Matou? Não Tem atrás, tem atrás, soldado atrás Soldado atrás, vindo atrás Ai, você está aqui Trabalhando junto Dá mão de esticado Está quase acabando Boa 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 Alguém que pisou na base nesse jogo? Não Eu não vou rir Quer dizer, eu vou rir 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 Eu vou voltar para a base Ninguém voltou Não Jogada da parte Jogada da parte Jogada da parte Jogada da parte O Pupacui Cadê o Pagui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL